É o canário diferenciado Eu tentei, tentei, corri atrás de Vazley Você pisou na minha cabeça, ainda disse me esqueça Ser profissional em matéria de fazer doer Essa dor eu vou passar pra você, essa dor eu vou passar pra você Tem gente ligando, mandando mensagens querendo saber Se eu tô na pista, se tu não quer porra Tem quem queira se não quer porra Tem quem queira se não quer porra Tem quem queira ser meu último morango que vende na feira Tem quem queira se não quer porra Tem quem queira se não quer porra Tem quem queira ser meu último morango que vende na feira Se é profissional em matéria de fazer doer Essa dor eu vou passar pra você, essa dor eu vou passar pra você Tem gente ligando, mandando mensagens querendo saber Se eu tô na pista, se tu não quer porra Se eu tô na pista, se tu não quer porra Tem quem queira ser meu último morango que vende na feira Tem gente ligando, mandando mensagens querendo ver Obrigado.